Depois de uns três anos, dois anos ou mais, quando eu cozinho, aí eu tô fazendo caldo verde. Afinal vão ver, linguiça, caldo verde nunca se faz com ervilha, fica com gosto amargo. Gente, é couve, 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 tá, couve, faz couve pra bem melhor, tá bom? E a água da... a água que usa pra fazer o caldo verde, nada mais, nada menos do que a linguiça calabresa, tá? É a linguiça calabresa que usa pra fazer o caldo do caldo verde. Aí como que você faz? Frito tudo, tem que fritar as coisas, né? Isso aqui vai ser os fritados, isso daqui vai ser os fritados, que vai misturar e depois vamos ver como vai ficar. Esse é o bacon, pequeno. Aqui tem, ó, bacon, linguiça calabresa, linguiça de porco fina, comum. Aqui eu tô usando a linguiça, essas linguiça pura da roça. Aí tempero, vai ser cebola, vai ser... Tempero misto, vou falar, tempero misto, sazon e alho. Bastante alho. Que é isso, daqui a pouco vocês vão ver como vai ficar. Ó, tá frito, eu tenho medo de fritar, né? Só pra ter gente fazer a batata ali ainda, mas aí eu tenho medo de fritar os bacon, a calabresa, aqui já tá fritinho, tá vendo? Aí agora ele tá pegando o queijo, ele vai ralar o queijo, né? Ralar o queijo, suportar o queijo. Porque fica uma delícia, ele coloca queijo, entendeu? E ele rala mesmo, ó, com o raladorzinho, tá vendo? Um ralar normal, tá vendo? Ralar normal. Olha lá, gente, ralando o queijo, tá vendo? Ralar o queijo. Fica assim, ó. O balinho queijo só usa depois que tiver toda a comida pronta. Aí cada um pega uma quantidade e joga em cima do prato. Isso aí, tá vendo? Show, ó. Assistente pessoal, galera. Tainha. Tainha. Lavação. Lavadora de prato. Ponto um. Dá pra botar pra Jalha. Sabe por quê, gente? Corta pra mim. Aqui, eu consigo mexer na comida. Se nós trocarmos o papel, eu lavar e fazer, a comida nunca fica pronta. Porque ela come tudo. Dá uma tomada no dente dela. Tá mentira! E outra coisa, né? Mentira! Isso daí, já que eu tenho filmado, máquina mortífera 4, é a Tainha argumento. Ela consegue pegar isso daqui e um garfo e sentar ali e comer tudo. Você não pode não acreditar. Olha que as canelinhas finas, hein? As canelinhas, ó. É fina, tá? Come mesmo. É draga. É draga. Com pressão. E Jonathan, mostra pro pessoal. Tá pronta. Pãozinho, queijinho e coisa chique. Com assistente Thayane. Ficou um arraso. Depois já voltou, não vai acabar. Acabar rápido, não é? Ah, gente, ó. Solteira. Tá? Quem quiser... Aprendi a cozinhar. Pera aí, não. Vou te falar minhas qualidades. Aprendi a cozinhar, tá, gente? Sei arrumar casa. Sou gente boa, sou legal. Tudo bem. É, ela dá certo pra casar com um farmacêutico, tá? Farmacêutico, por favor. Porque ela tem um probleminha. Aí precisa de um remedinho. Mas a gente boa. Vai, vai forte, vai forte. Fiquei perfeito. Ó, interessado, só chamar no direct, tá? Vindo pra mais um vídeo aqui no canal. Você ainda que não é inscrito, já se inscreva. Já deixe seu like, porque toda semana tem vídeo novo no canal. Então, vamos pra mais um vlog. Cheguei de viagem. O que que eu tô fazendo agora? Acabei de lavar o cabelinho, né? Como sempre. Ali, ó. Acabei de encher a banheira. Agora vou pôr a banheirinha pra esquentar. Pra ver se a porro veita... Não aproveitada hoje, né? Vamos ver se eu consigo, né? Hoje é dia dos pais. E eu vou filmar pra vocês o nosso dia dos pais, como que vai ser hoje. Tá bom, gente? Então é isso aí. Vem comigo. Como? Triste. Infelizmente. Porque ainda não pode pegar a filha dele. Aí é a vida. A cara de triste que ele fica. Entendeu? É isso aí, gente. É a vida. A mãe não deixa ele ver a filha. Né? E é complicado. Né? Eu já tô aqui. Pega lá a bola. Pega lá a bola. Pega. Hoje vai ser um dia dos pais assim. Ó, Johnny, fica triste, não. Fica triste, não. A gente vai resolver isso. Fica tranquilo. A gente resolve isso, tá? A gente vai fazer isso. A gente vai fazer isso. Fala! Hã? Ela tá com a mãe? Hã? É sua, não? Cadê neném Zanzão? Olha como que ela tá feliz Quer mais, mãe? Vai Gente, olha o tempo como que tá aqui Calor! Tá um calor aqui Um sol Abacezona ali Cadê a abacezona? Cadê? Cadê a costufinha? Cadê? Cadê a abacezona? Cadê? 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 Olha o calor Calor tremendo A Jaqueline aqui Porque hoje é dia dos pais com o papai dela E a dançar, né? Aumenta o som aí, mô Que eu tô ouvindo mais o seu negócio Do que o negocinho dela E a comandando ali com o papai dela E a gente vai fazer o que hoje, mô? Vamos fazer o que hoje? Um churrasquinho, né? Vamos fazer o churrasquinho Vamos fazer o churrasquinho E como eu ainda não tomei café Acordei tarde e tava arrumando o quarto Até o churrasco vai demorar ficar pronto Tô mostrando um pãozinho de queijo só pra... Né? Pois é O Johnny acordou muito cedo hoje, tadinho Achando que a... A ex dele iria liberar a filha dele pra vir pra cá Mas infelizmente não liberou Então... Ele... Deitou um pouquinho, tá? Tô um pouquinho triste Tá triste, tadinho Vou mostrar pra vocês onde ele está Tá dormindo, tadinho, lá descalçando, ó Tadinho Viu? No quartinho eu raspei desse aqui, ó Nada bem Froda Ó Quarto limpinho é outra coisa, né, gente? Tô limpinho, limpei tudo, ó Passei mal fizendo as coisas Ó Varril o tapetinho Deu rogando naqueles brinquedos Só que vou ter que comprar outra caixa dessa aqui pra Jaqueline Não vai ter jeito Porque os brinquedos já tá ultrapassando Não sei se a ideia Só aquele baú ali é lotado de brinquedos, tá? Entendeu? Tem que comprar um cômodo também pra cá Porque tá feia coisa E essa cama de coração também tem que fazer flan pra ela De coração porque não tem Agora olha de novo o integrante Que lindo esse uau uau Olha que cachorrinho lindo Fofo demais, né? Linda, linda, linda Adorei ele, ó Muito fofinho Adorei Né? É isso aí Vou deixar o ar guarda aqui, ó Pegar um ar Né? Hoje eu ia tomar banho de banheiro Mas nunca nem tomei Nem tomar Olha o copo que pegou Olha como tá quente aqui, gente Olha o sol Sol longo, caramba Meu Deus Paz Vamos de churrasquinha Jaqueline tá ali, ó Vendo seus videozinhos O que que foi? O que que é? O tapete? Por isso que não pode deixar aquela porta aberta Cagou lá em cima, não foi? Aí o Joninho tá ali, ó Vindo ali, ó Vamos que vamos Hoje é dia dos pais Vai fazer o que, Joninho? Churrasco Vamos fazer churrasco Vamos com o terro Tem que aproveitar, né, Jonathan? Porque se for só ficar triste, não adianta, né? Tá ótimo Já dá Tá ótimo Deixa eu colocar a colher pra depois Eu vou colocar aquela... Mas falta a colherzinha também, né? Colta a colherzinha, né? Colta um colherzinho, né? Só falta um colherzinho aí, né? Deixa eu colocar a colherzinha Mas falta a colherzinha, né? Mas falta a colherzinha, né? É Fota um colherzinho aí, né? Dança lá, vai Pra mamãe te filmar, vai lá Né, Joana? Você já falou pro seu pai feliz, dia dos pais? Você falou mesmo? Tu é mentiroso, hein? Você acordou chorando Que hora que você falou que eu não falo que eu não vi? Não falou nada, você não vai dar pra ver Para bem, pai, não? Abraço, pai Não, feliz, pai, fala Isso aí, ó E aí que coisa boa, você tem pai, olha Viu? Viu? Quer trocar de pai? Tá bom isso aqui? Que milagre, o Jonatá participando de churrasco Parece que eu até pujei Nunca participou de nada Só teve uma vez que o Jonatá fez churrasco aqui em casa Tem quanto tempo isso? Você tava com a Jenny ainda Ih, tem tempo, caceta O Jonatá participou não O Jonatá participou não O Jonatá participou não, faça as coisas aqui Ele vai e ajuda a barragem Eu vou ali Aí quando você vê o posto já acabou, ele volta Né, amor? Né Aí ele não vai chorar só pra gente? Só Porque é raro o Jonatá fazer Então, essa funciona É raro Hoje ele tá até fazendo, gente Isso é milagre Por isso que merece ser gravado Entendeu? Primeiro que é um vlog do Dia dos Pais, né? Então, nosso Dia dos Pais Né? Tá aqui, tá Dia dos Pais Um toque, um toque Um toque agora, hein? Tira Tira, tira Tira Vai 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 Tá Ela Atrás de você E ó E o papai limpando a piscina E o papai limpando a piscina E o papai Ele é Ele é Ele é Choro Ele é Maravilha Maravilha Já Você gostou? Bateia do pão Vem De